Como a gente está no dia 1º de janeiro de 2021, começo do ano, a gente tem que começar com energias positivas, né? Selando a paz, celebrando a paz, fazendo amizades. Por isso, estamos aqui com a Clóris. Feliz ano novo, vizinho! Olha só que beleza! A Clóris, né? Feliz ano novo! Muito obrigado, muito obrigado. Deixa eu me apresentar pra você, Clóris. Eu sou o Chico. Eu sou a Clóris, tá vizinha chata. Não, não é vizinha chata. É gente que estava incomodando você naquele jogo do Brasil. É verdade. O Brasil, vocês estão presenciando uma treta ao vivo, porque a vizinha do prédio... Vamos falar mais baixo? A vizinha do prédio acabou de gritar. A gente já incomodou mais vezes. Algumas outras vezes também, mas tudo bem. É passado. A gente está muito amigo agora? Agora a gente está amigo. Você é médica? Não, eu não sou médica. Trabalho com moda. Eu acordo muito cedo e eu treino cedo. Então é por isso que vocês estavam dentro do meu quarto no dia do jogo e me deixando do vídeo. Aí foi aquele grito que a gente escutou na treta. Você chegou a ver o vídeo? Meu filho, eu tenho um filho de 21 anos. Ele viu o vídeo e falou, Mãe, olha aqui, você é a vizinha chata. Então eu entendi também vocês. Aí eu falei, bom, tudo bem. É um trabalho. Não é uma bagunça, é um trabalho. Não, é uma bagunça, mas é um trabalho. É um trabalho organizado no meio da bagunça. E é isso. É isso. Mas Clóris, então a gente está aqui começando esse ano. Eu sou o Chico, em nome do Desimpedidos. Estou aqui passando para te desejar um ótimo ano novo. E agora você também. E quando a gente tiver festa aqui no deck, você está convidada para vir. Por favor, me convida que eu vou. Porque agora eu já tenho aqui, ó, o celular. A gente vai se conectar e aí a gente vai conversar. Fechadíssimo, então. Um ótimo ano para você. Para vocês também. Mega beijo para você. Beijo. Valeu. Tchau, tchau. Olha aí, pessoal. Celebrando a paz 2021. Olha aí, já começamos com o pé direito, fazendo amizades com a vizinhança. O Desimpedidos também é o canal do amor. Bom, Paulo, então, depois de fazer as pazes com a vizinhança, que é algo importantíssimo, estar bem com aqueles que a gente convive, a gente tem que fazer as previsões para o futebol desse ano. A gente não, né? Porque a gente é zero qualificado para isso. É verdade. A gente é zero qualificado para isso. O Desimpedidos já fez vários vídeos de previsões, né? O Fred já fez previsão, o Bolívia já fez, eu já fiz. A gente chamou convidados, né? Celebridades, pessoas de tudo que é canto para fazer. Previsão, mas ninguém acertava. Bom, a gente resolveu chamar um vidente mesmo para prever os campeonatos de 2021. Os campeonatos de 2020, tem uns que não acabaram ainda, como exemplo, o Campeonato Brasileiro não acabou. Compensadores. Vamos apresentar o nosso convidado. Vamos. A gente está aqui com ele na nossa tela, o Carlinhos. Carlinhos, que é evidente. Tudo bem, Carlinhos? Como é que você está? Tudo bem. Um feliz ano novo para vocês aí, viu? Tamo junto, cara. O Desimpedidos é um canal de futebol. Antes da gente entrar especificamente, falando sobre os campeonatos, quem pode ser campeão, vice, quem vai ser rebaixado, enfim... Eu posso falar de vocês? Ai, meu Deus. Ai, do Desimpedidos? Vou falar do... Vem para frente pelo Desimpedidos. Para o grupo de vocês aí, do Desimpedidos. Pode falar. Um convite muito grande está vindo aí para vocês, de uma emissora, para que vocês venham para a televisão, para a rede nacional. Você pode preparar que 2021 e 2022 para vocês será um sucesso. Vocês já são de sucesso. Só que vocês vão... Vocês vão estar muito mais além do que vocês já são. Vocês podem ter certeza que algo muito grande está vindo em vocês do finalzinho de 2021 para 2022. O elenco pode aumentar. Eu vejo para vocês. Eu tenho que fazer uma pergunta, então. Ô, Carlinhos, porque eu narro o jogo. Eu me autodenominei a voz do Hexa. Eu vou narrar o Hexa do Brasil? Eu não sei a data certa. Eu não sei a data certa. Mas eu vejo muito mais do que isso. Isso aí é... Quem está aqui a comprar uma casa em bairro, para quem vai ter casa em condomínio. Então, você vai estar além do que você está perguntando. Tirar a barriga da miséria, Paulo. Bom, Carlinhos, vamos então para a primeira pergunta. Entre Palmeiras, Corinthians, São Paulo e Santos, os quatro grandes clubes de São Paulo, quem que vai se destacar mais? Quem que vai pior? 2021 será um ano muito positivo para o São Paulo, Palmeiras, o Corinthians. Já, por muito, por muita renovação que vai ter aí, eles vão trazer muita gente, galo velho, pessoas que já jogaram no Corinthians, já estão quase aposentando. É possível que eles vão tentar arrastar o Treves, de tudo em quanto é jeito, para o Corinthians, agora, esse ano. Com toda a renovação do Corinthians, o Corinthians é um time de terceiro e quarto lugar. O Santos também vai estar num patamar razoável, mas também não vai estar grande. É o ano do São Paulo e Palmeiras, o ano que vem. Esse ano que nós estamos, 2021. E no Rio, o Flamengo vai melhorar? Vai continuar soberano? O Flamengo no Rio de Janeiro, infelizmente, o Rogério Senna não ficará no Flamengo. Esse ano será um ano muito difícil para ele. Se o Flamengo segurasse o Rogério Senna, para o campeonato carioca, com certeza seria bom para o Flamengo. Mas o Flamengo vai pensar em pessoas de outros países e deve estar trazendo treinador novo a treinar o Flamengo nesse ano de 2021. Carlinhos, como que o Cruzeiro e o Atlético Mineiro, os times de Minas Gerais, estarão nesse ano de 2021? Vai ser a redenção do Cruzeiro? Como é que vai ser? O Cruzeiro não cai para a Série C, não. O Filipe Pau, ele deve ficar no Cruzeiro até o mês 1, o mês 2, e depois ele deve ser contratado com um time maior. Mano, é muito legal isso. Eu fico imaginando. Eu quero saber tudo agora. Eu fico imaginando. O Carlinhos... O Cruzeiro terá troca de treinador. Pode até ser o próprio Rogério Senna que vai para lá, viu? Olha, o Rogério Senna voltando para o Cruzeiro, hein? Seria louco. Seria muito louco. E falando sobre os outros clubes do Brasil, tem algum clube que você sente alguma coisa, tanto para o lado bom quanto para o lado ruim, que você queira dividir com a gente? A Bahia, por exemplo. O ano que vem, para o Bahia, não vai ser um ano muito bom, não. Não vai ser um ano muito bom para o Bahia. Nós vamos tentar fazer várias renovações. Deve vender muito, pelo menos 4 ou 5 jogadores. Uns 3 devem vir para São Paulo, do atual time que jogou em 2020. Exemplo, vou dar para vocês aquele que se chama lá de Romarinho. Deve estar indo para São Paulo ou Rio de Janeiro, agora em 2021. O Vitória já vai estar num patamar de vida melhor para o ano que vem. Com toda dificuldade em que série que ele vai estar, B, C ou A, mas ele vai estar num patamar de subvenção. Este ano de 2021, e assim em 2020, mas por conta da Covid não aconteceu. Olimpíada, o Brasil leva? Se é que vai ter Olimpíada, né? Como é que vai ser isso? Eu não vejo o Brasil levando a Olimpíada. Foi seco, foi duro, porque a gente precisa dessa mensagem também. É verdade. Vocês sabem quem será o próximo técnico da seleção brasileira? Não. Renato Gaúcho. Renato Gaúcho. Mas o Tite fica para a Copa de 2022 ou o Tite cai antes? Eu não vejo o Tite como técnico da seleção de 2022. Ano passado a gente não teve Copa América, mas eu quero saber se esse ano vai existir a Copa América e se o Brasil ganha de novo. Eu vejo o Brasil ficando em segundo lugar na Copa América. Eu posso garantir que a Argentina não é. Não é a Argentina, não é o Paraguai, o Uruguai vai vir forte. O Brasil deve ficar em segundo lugar nessa Copa América aí. Maravilha. Tá bom. Se não for a Argentina, acho que é de boa perder a final. Sim. Agora, Carlinhos, eu queria tirar uma curiosidade assim mesmo, de amigo, né? Isso aqui é o Paulo, meu amigo. O Paulo vai encontrar um grande amor na vida dele. O Paulo vai ser um bom pai caso ele tenha filhos? Ele vai achar um grande amor? Como é que vai ser o Paulo no futuro dele? É um cara que qualquer mãe gosta de ter um fique nem ele. Um cara de um grande respeito, um menino do bem. Tem idade, não parece a idade que tem. Quando ele chegar na cara de seus 50, na cara de seus 65 anos, ele vai estar com um cara de 40, não fica velho, muito vaidoso, um cara do bem. Nasceu pra brilhar e com certeza vai ter muita coisa boa vindo pra ele. Só que ter paciência com ele mesmo terá um ano muito abençoado. 2021, 22, 23 pra ele é de muito crescer, como é pra vocês aí. Aliás, vocês são maravilhosos, só tem a crescer na vida e talentosos. Entendi. Tô feliz por você, meu amigo. Eu também. Agora eu vou fazer uma pergunta sobre o Chico, Carlinhos, que é o seguinte, vou revelar uma coisa pra você. Não precisa perguntar nada, não precisa perguntar nada não, deixa que eu falo. Fala, fala! Yes! O Chico é um cara que ele é enjoado até pra se vestir. Não é qualquer lugar que ele bebe ou come ou bebe, não é... É humilde, é simples. Mas não é um cara que não é qualquer tipo de roupa que ele veste, embora goste de andar bem arrumado, cheiroso, 24 horas, a idade nem parece. É um cara que, se ele fizer uma análise, tá? É a 24 horas. Ele deita na cabeceira da cama dele, você pensa que ele tá dormindo, o cérebro dele tá pensando. O que ele vai fazer no dia de amanhã e será um cara muito feliz na vida amorosa, financeira e profissional. Da hora. O pessoal tem que te colocar, Carlinhos, como árbitro, porque ele não precisa do VAR, que você é evidente, você vê o que vai acontecer antes. Você tira o peso do juiz, entendeu? Nada, vocês precisarem de mim, vocês podem contar comigo, eu tô muito feliz de estar falando com vocês, que Deus abençoe, é um prazer enorme de estar falando com vocês. Valeu, Carlinhos! Tamo junto! É, mano, ficou com medão? Eu fiquei com medo pelo Brasil, mas fiquei feliz por mim, mano. Falou que vai ter coisa boa aí. Você acha que a gente iria pra qual TV, se ele tá falando isso aí? Record TV? Fazenda? Mas que TV você acha que a gente iria? Eu acho que o SBT é a nossa cara. Eu acho que na BBC English. Por quê? Você acha que aqui é Globo? A Globo não vai chamar gente, mano. A Globo vai esperar um pouquinho, ele vai falar, deixa os meninos amadurecerem. Tão muito verde. Mano, mas eu perguntei se você ia ser a voz do Ectra, ele falou que você, o que que dá pra ser mais do que a voz do Ectra? A voz do Ectra? Moleque! Bom, Peruca, olha, um ótimo ano pra você. Pra você também, amigo. Um ótimo ano pro Peruca. Pra você também. Pra galera aí também. E agora eu também tenho que encontrar um outro amigo meu pra gente fazer um som. É, bom. Finalizar, né, mano? Terminar com um número musical, pra ver se a gente dá esperança pra esse ano de 2021. Então essas foram as previsões pra esse ano de 2021 que se inicia hoje. Espero que a gente tenha um ano melhor do que esse que se passou, né, Biro? Afinal de contas, né, começamos com mamadeira, com essa dupla fazendo música e terminou ladeira abaixo o ano. Começou na mamadeira, amadeira, terminou na ladeira, ladeira, ladeira. Mas a gente tá num grande novo início. Nada melhor do que a gente terminar o vídeo de hoje de previsões com uma música, né? Também, querendo ou não, colocando numa retrospectiva desse ano que acabou, né, pra gente começar com tudo aí. Tirar a zica, né? Tirar a zica, com certeza, virajara. Vamos lá, virajara pra cima, vai! Alô, Salvador, Goiânia, Países Baixos, Suriname e Guiana Francesa. Essa é pra todo mundo do planeta, vamos lá! Início do ano, vamos pra cima. Segunda edição, um da Supercopa das Minas. Jogos equilibrados e muita emoção. Não, nem tantos. Mas o Emelec é que foi campeão. Teve Florida Cup e Dilerto de Orlando. Cré que reapareceu todo mundo chorando. Ivete Sangalo cantou a mamadeira. Super clássico versão mundo, pareceu brincadeira. Quanto foi? Oito a zero. Fred mais dez, agora deu uma mudada. Não tem mais lance nenhum, só game pra molecada. Futebol é chatão, né? A galera curtiu, achou irreverente. Castiquinho no final, de um jeito diferente. É perfeição. Fred virou jogador de futebol de salão. Gol no último segundo, pareceu armação. É, não foi? Contra os argentinos, uns caras bem valentão. Chico e Paulo tacaram rojão. Que duplo. Bira continua fazendo fumaça. O Chico emagreceu e perdeu a graça. BTS continua com uma pá de entrevista. Feitos por Bolívia Zica, nosso jornalista. Monstro sagrado. Ainda rola desafio, o Fred às vezes treme. Às vezes. Teve a primeira edição do Super Game. na porrada, até que eu dou um caldo. Olha o soltão. Mas o campeão dessa vez foi o José Aldo. Supercopa aconteceu sem novidades. Teve eu, velho. Lucaneta campeão sem adversidades. Fred até tentou, mas não conseguiu ganhar. Esse ano ele volta a ousar sonhar. Super Clássico teve mudança, teve mudança, teve mudança. Juninho contra Lucaneta que comece a matança. Jogo equilibrado, o futebol abalou. Mas no final da história cê sabe quem ganhou. Yo, 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 yo. A música é meio merda só pra encher linguiça, encher linguiça. 2020, ano tirissa. Nada de relevante, um ano incomum. Que ano horroroso Que vem a 2021 Isso, né? Bravo! Se você gostar, então curte, compartilha, se inscreve no nosso canal. Um ano próspero pra gente de humor e piadas. e futebol. Afinal, afinal, o quê? Não, meu senhor... A praça é nossa. Ela é muito nossa, valeu!